Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo seguinte Sempre quando eu venho nessa lenda da mula sem cabeça Eu fico bastante tenso, porque ultimamente a gente só tá vindo em lenda perigosa E vocês pediu bastante pra gente voltar nessa lenda da mula sem cabeça E no último vídeo, a gente conseguiu filmar a mulher se transformando em mula sem cabeça Ué, ué, gatinha de queimada aqui, véi Tô se vendo, vô Tem alguma coisa queimando aqui, véi Tem alguma coisa queimando aqui, ó Caramba, véi, a mulher, véi A mulher, ó, 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 ó Então a gente já sabe que essa mula sem cabeça é uma criatura bastante poderosa Lembrando que a gente tá com o Instagram no canal Quem seguir a gente lá sempre será privilegiado A gente posta spoiler sobre vídeo, enquete, pergunta, então não deixe de seguir E se vocês querem dar aquela força pra gente, se inscreve no nosso canal Isso é um conteúdo que dá bastante trabalho de se fazer A gente se arrepia bastante pra trazer esse tipo de vídeo pra alguém Então quem puder dar aquela força, a gente vai agradecer bastante Então é isso, partindo A mais um vídeo Ô, Giovanni, lembrando aí que a gente deixou essa corda aqui hoje, ó Porque se a gente conseguir encontrar essa mula sem cabeça, eu vou tentar laçar ela, véi Aham, boa ideia, boa ideia Tá capturado pros pessoal verem, né, Giovanni Então Então eu acredito que vai dar certo, véi Então bora Bora Olha no chão pra ver se tem pegada, tá ligado, Giovanni? Tô ligado Mas até agora não tem nem vestido dela aqui não Tu acha, Dudu, que ela não saiu ainda não? Eu acho que essa hora ela não tá assim ainda não, véi É porque lembrando aqui que tem uma igreja que tem essa mata, né Que é onde ela se troforma Aí ela sai dessa igreja pra correr, é sete cidades e apenas uma noite, né Até o pôr do sol, ou nascer do sol de uma... Na sexta-feira Na sexta-feira E na quinta-feira Hoje a gente tá aqui na noite de quinta-feira, né, Giovanni Só lembrando aí pros pessoal É Um pouquinho de casco, né, véi Raspado aí É mesmo Tá ligado? Isso aqui é tipo da semana passada Foi mesmo Olha o rastro de animal, ó Isso aqui Vem cá, Giovanni, vem cá Pega aqui, pega aqui Você tá vendo esse rastinho aqui? Que uma forma Rastro Isso aqui ou foi rastro de alguma cobra Ou de algum animal, véi Sei lá, véi Ou pode ser o chupacabra também Que o chupacabra também deve ter um rabo muito grande É, bem Sai arrastando, ó O rabo tipo assim, ó O rabo dele Aí fica a marca, tá ligado? Tá vendo, Giovanni, pegando aqui, ó Isso aqui é a marca Eu, pra mim, é o rabo do chupacabra, véi E a gente tá com essa corda aí Também pra usar outra estratégia, né Caso a gente entope com essa mula na mata A gente passa a corda de um lado pro outro Na trilha onde ela passa Na altura baixa Que ela não vai ver Aí ela vai passar Se ela passar pela essa corda Ela tem que cair Um já vai tá mais na frente Com a estaca de madeira Quando ela cair Já enfia nela, tá ligado? Aí tem que quebrar a maldição com isso Boa ideia, boa ideia, vice Ué, ué Tô escutando barulho Escuta, escuta Para aí, para aí vocês Essa é ela Ela tá por perto É mesmo Bora, bora Que a gente tem que Chegar nessa igreja logo, véi Vou colocar até a gente Vai aparecer aqui do nada, véi Então? Vou tentar laçar ela, véi É, tô preparado aí pra tudo Eu acredito, Giovanni Que assistir esse hotel Já que dá, gente Vai dar certo Certeza A gente vai capturar a mula Sem cabeça hoje Tá tendo pegada dela por aqui, véi Você tá começando a ter pegada? É Aí tá perto da igreja A gente tá perto da igreja, Giovanni Com certeza A gente vai ver ela hoje Então, véi E você lembra, né, Dudu? No último vídeo Foi mesmo assim, ó A gente viu pegada Quando a gente Mesmo esperou Ela tava se transformando, não foi? A gente conseguiu ver ela Na forma de mulher ainda Que coisa, véi Tá aí vendo, mano Eu acho que naquela vez Ela não conseguiu viajar tanto, foi? A gente tava escondido na mata, não foi? E ela apareceu pra gente Na estrada, véi Então Eu acho que ela não viu a gente, não Pra quem não tá entendendo nada O que eu vim tô falando aí A gente vai tá deixando o link Nesse vídeo Da mula sem cabeça Aqui na descrição Então quando acabar esse vídeo aí Corre e assista Que vale muito a pena Pegada dela aqui, ó Pegada, foi bom Vem cá, vem cá, vem cá Realmente Aqui, aqui, joga ali Vem cá, vem cá Vem cá, cima daqui de cima, João É Um aqui, outro aqui, ó Aqui, aqui Vem, vem, vem Engraçada, véi Passou por aqui a bolinha Ela tá bem perto Me hoje Desculpa O barulho dela Corre, corre, corre Ela tá aqui Vem, 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 vem Vem, vem Põe, põe, porta Vem, põe, porta, põe Só indo, tô indo E aí É Feito É Fica Esse é o caminho da igreja Olha Menino, menino viadrão Feito Queira não, velho Coloca ela aí Porque ela pode estar Se transformando ainda Tá ligado? Ela passou aqui Isso é bastante tudo Olha como está desfarelada aqui ai eu já vamo ai eu já vamo caramba desperta ai pão ela ta muito furiosa ela ta muito furiosa olha a saiu quebrando os galhos tudo aqui quebrado aqui tu viu anço é Dudu pão e Giovanni saiu a doidade por ai pô eu não sei que foi que ele vira não ele disse que viu uma claridão por ai saiu correndo pô não fui aclarida não ta doido ai eu vou sair correndo assim pô a mula é a gente aí aí tu sabe nem o que é aquilo não porque tá por ali não pode ser a mula também pode ser outra coisa né não pegou saída doidade pô é pode ser alguma outra lenda do fracoló brasileiro né tipo assim eu resolvi velho pegar essa área aqui ó tá entendendo eu sei que essa área aqui é onde ela mais aparece né calma vem 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 olha o menino diz que viu uma claridão para aquele lado ali eu acho difícil ser a mula porque olha só a pegada dela tá muito essa direção nossa pega aí ó é olha olha tá vendo aqui ó tá ligado tá ligado tá ligado pode ser que ele vira hein eu não sei não deu tempo nem de entender direito o que o menino falou só saiu correndo lá ó e oi 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 você botou esse nó aqui bem reforçada hum hum porque essa mulher sem cabeça é uma feiatura bastante forte né então é tão facatilha de tem cavalo tá ligado pelo de cavalo tá ligado que nem mijo de cavalo sei lá vai de mula mesmo é só quem tem cavalo sabe que a gente tá falando tá A gente pensa que cuida de cavalo Só o que a gente tá falando, realmente É simples que a gente tá vendo Bastante reforçada De aqui um bocado de volta Porque vai ficar mais forte ainda Deixa ela não tourar nisso Vamos ver que vai dar certo também Eu acho que sim, menino Agora Mais um troço aqui de madeira Tô vendo Ela passa por aqui direto nesse caminho Ai tem que ir com calcola Porque se ela vir Cadê Nino, velho? Nino ficou lá, foi com a corda Caramba, era pra ter vindo com a corda Porque se ela passasse, Giovanni A gente amarrava uma corda aqui Nessa altura aqui embaixo Pra outro lado da árvore Ela ia passar, tá ligado? Ela ia passar Ia bater, cair Quando ela caísse Onde a gente ficava ali na frente esperando Só era enfiar É mesmo, boa ideia, mano Caramba, a gente ficou lá com a corda, gente Mas também a gente viu A tarde dela correndo Foi, o barulho tava aqui agorinha Ela ia se transformar aqui Ela ia se transformar aqui agora Só que eu acho que ela escutou A voz da gente Eu acho que ela saiu Dentro da mata aí, velho Mas bora que a gente vai chegar na igreja Ué, ué, ué Ué, ué Isso é o que, velho? Isso é o que? Tu acha que isso é o que, João? Rapaz, eu sei não, velho E tu, bom, acho que Será que ela está tomando... Ué Caluço Alguma coisa pegou esse bicho aí, velho Isso é tipo um pássaro, não? Sei lá, velho Acho que é mesmo Uma usada dessa Não sei não, que não, velho A filha tá bastante limpa aqui, João Tô com medo, hein Porque a gente vai encontrar aí pela frente Então Porque se ela vir A gente tem que pular da frente dela, velho Sair mesmo, correr pra dentro do mato Mesmo que a gente ficar metendo filo nela Que a gente já tirou nela bastante de vez Um monte de vezes e não foi nada Foi Tô vendo Passou alguém aqui Alguém tentou bolar uma armadilha pra ela, velho Foi mesmo, mano Tu acha que não? Ali, ali Aquilo é negócio de caçador ali, né? Ali Alguém tentou caçar essa mula aqui, velho Isso aqui, acho que tentaram fazer uma fogueira aqui Tá ligado? Tentaram fazer alguma fogueira aqui A gente tem que ficar já com o jique Porque se ela aparecer Com certeza eu vou acertar, velho É E se a gente vê ela, né? Fala a fé que Dudu E se a gente vê ela, né? Fala a fé que Dudu falou, né? Só amarrar nos pau Essa corda rápido Pra tentar derrubar ela, né? Deixar comigo A mula sem cabeça, né? Feita a gente tava falando no vídeo anterior Aí É uma mulher, né? Que teve relação com o padre E ela foi condenada De se transformar em mula sem cabeça Em vez de cabeça Ela tem fogo Puta merda Que coisa, né? Que maldição, né? É tipo uma maldição, realmente Tipo não É uma maldição É Tipo assim Pessoal que Que no fim dessa mula aí A gente tem um bocado Um bocado de vídeo De mula sem cabeça Assista aí A playlist Que a gente vai tá deixando No final do vídeo A gente explica bastante Sobre essa história Da mula sem cabeça E vão entender mais direitinho Sobre essa lenda E nós Que a gente vai tá deixando Por que, Nino? Tô escutando Relixo Tô escutando Tá maravão Os pessoal fala que o relixo dela Dá pra escutar aí Que louco que o relixo tá certo É, Nino Tu viu que relixo estranho? Puta merda Dá pra ver que se trata mesmo Que uma Criatura, né, Pé? Que se transforma em mula sem cabeça Puta aqui, boneca Olha Foi um relixo muito forte, não foi? Muita Obrigada Oi Oi O grão Ainda Me olhando Ainda V 차� similar Olha aí, lá. O que é isso mesmo? Nós temos uma troca de pau no chão! Sim. Tá ligado aí, cara, escuta aí, porque se ela vir, a gente já tem tempo de sair do caminho dela velho, tá com ventrinheta, leve. Ué, ué, os estralos, os estralos. Futei, ela fotadeira na gente aí. Tá com certo? Pegada dela Chega, o solo está seco Chega, arrastou Escuta O que é esse, velho? O que é esse, velho? Muito bem, acho, velho Está murchado, né? O que? Essa mulher está brava, olha Ela está longe Calma, com calma Agora eu consigo Calma, calma Fica aí Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vou pegar fogo na mata Puta merda Vai passar Fogo, hein? Não foi fogo Tô vendo pra lá, lá em fundo Ó, 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 ó Tá vendo? Tô vendo, tá vendo Caramba, velho Tá bem longe já Bora, bora, bora